Vamos deixar o vídeo cá! Aloha! Com a luz azul me guia Com a firmeza e os tempestes me farão Pois vem cheio Quero pegar a minha vontade Na verdade eu sou você Descobri todos os sete margens Na verdade Lângela, sete, três Lângela, sete, três Lângela, sete, três Amor igual Ao chão eu nunca mais terei Amor que nunca vire igual Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se perde Amor Me sentir Amor que não se perde Boa noite Amor que não se perde Boa noite Amor que não se perde Amor que não se perde Oh, you, you, you Não acredita a solução Esse é o que eu sou Desde que dá aquela canção One more time One more time One more time Pense em mim que eu tô chegando Agora ele não precisa mais chorar Oh, you, é que a saudade já deixou o pó Espere não, demora, não dá Oh, you, 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 you Oh, you, you, you Oh, Lord, oh, you, you Can't catch a umbrella Pra relaxar Eu vou pedir pois as usuals cantarei com mim Pra quem tem fé Oh, Jovelo Oh, Jovelo Baby, my heart is like nothing I need some loving I cannot be in something That's good for me That is good for me That is the good to me, my baby Oh, oh, oh Seu sonheiro pode só perder uma mão Uma estrela só não é consternação Vamos sempre juntos Passem a vento no céu E a maradita Pelo minha namorada A gente tava agarradinho Até que o meu amor Vendeu um copo Se a ta chapada, ta doidora Show, show Já tá pagando o brilho Olha aqui, sentou a sangria Eu vejo a vida brilhar no futuro Eu vejo isso no cinema Hoje no tempo Oh, amém Jovem pelas mãos Eu vejo sem se sentir Que não há tempo Que volte, amor Vamos sempre tudo o que há pra viver Vamos experimentar Hey, 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 hey I feel good I knew that I would now I feel good Oh, hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Oh, hey, hey, hey But I was Não me amare Eu sou ispa Jovem Pan